Fluminense e Juventude hoje no Maracanã, estamos de volta, o Campeonato Brasileiro está voltando depois de 10 dias parado, e claro, você sabe tudo o que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense e Juventude, você acompanha aqui nesse pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, você vai se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor e claro, dando aquela moral pra gente, curtindo não só o vídeo, mas a inscrição é muito importante, tá? Às vezes a gente valoriza pouco, mas se inscrever aqui no Raiz Tricolor é bem importante, então se inscreve aqui embaixo. E claro, passa aqui embaixo no nosso patrocinador, que é, na verdade que é não, né? Não posso falar aqui assim como se fosse algo simples, é o pessoal da OneFootball, exatamente, o aplicativo OneFootball, que vai ser aonde você vai acompanhar o jogo de hoje, caso você não tenha ali uma conexão legal de internet, não esteja podendo ver na televisão, você vai usar o OneFootball clicando no link que tá aqui embaixo na descrição. O jogo de hoje é importante, ah, se você não conhece, o OneFootball é um aplicativo de futebol que tem notícias e tem resultados ao vivo também, essencial pra rodadas como a de hoje, onde você tem uma quarta-feira muito cheia. E dentro dessa quarta-feira cheia, o Fluminense é o primeiro jogo, é o jogo que começa mais cedo, né? Começa junto com outra partida, mas começa às 19h, só pra você ter noção assim, 19h vai estar rolando Coritiba e Ceará, Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo. Então, Corinthians e o Flamengo estão em campo, são rivais nossos na briga pelo G4, na briga pela parte alta da tabela, então você tem que ter o OneFootball instalado, tá? Eu ainda tô no anúncio do OneFootball ainda, mas preciso te dizer que o jogo é às 19h e terá a transmissão apenas do Premiere e aqui do Raiz Tricolor, transmitido em áudio diretamente do Maracanã. Então, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você estar aqui, a partir das 6h eu tô lá no Maracanã pra gente bater um papo já no pré-jogo e depois ter a transmissão da partida aqui no YouTube. Fluminense e Juventude, que por sinal é um jogo, só aconteceu 27 vezes. Foram 11 vitórias nossas, 10 vitórias deles e 6 empates. Esse número deles aí vem subindo porque a gente não vence desde 2007. Foram 3 partidas do Juventude nessa volta, Série A, né? Duas em 2021 e uma em 2022. A gente empatou que jogou em casa e perdeu as duas que jogamos fora. Lembrando que no jogo do primeiro turno foi aquele jogo bizarro da água lá, do polo aquático lá no Alfredo Jacó. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. A gente chega depois de 10 dias de paralisação, né? Futebol brasileiro não porque teve jogo de São Paulo sábado, no domingo. Mas o Fluminense ali, quase todo brasileirão paralisou do domingo passado, retrasado, para este domingo agora. Os jogadores vêm mais descansados, mas obviamente o adversário também descansou. Mas principalmente em relação ao Fluminense, a cabeça vem um pouquinho mais fria, né? O clima pesado após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians foi salvo pelo Fla-Flu. Mas, repetindo, sabe a do Olímpia e a do Corinthians? São feridas que não vão cicatrizar, pelo menos nesta temporada. São feridas que só cicatrizariam ou parcialmente seriam cicatrizadas ali, seriam totalmente esquecidas. Não, mas seriam ali mais cicatrizadas com o título brasileiro, que é algo que hoje é impensado. Mas, a verdade é que, esse clima que está ali bom, mas flertando a qualquer momento de ter uma rusga, um problema, tem que ser mantido contra o Juventude em casa. O Juventude é daqueles times que eu sempre falo, né? Que se você quer brigar contra o rebaixamento, você tem que vencer o Juventude em casa. Então é o jogo da obrigação. O Inter pega o Red Bull. No mesmo horário do Fluminense, o Flamengo pega o Fortaleza. E o Atlético Paranense já perdeu na terça-feira para o Santos. Ou seja, olhando para a parte de cima da tabela, para se manter ali entre os três, dois primeiros, o Fluminense tem uma rodada positiva. Porque o Flamengo pega o Fortaleza com muitos desfalques por causa da seleção que foram convocados, os jogadores convocados para a seleção. Então, há uma possibilidade grande do Flamengo tropeçar e do Inter pode até tropeçar em cima do Red Bull também. E a gente tem um jogo teoricamente muito fácil. Então, é hora de vencer e subir mais ainda na tabela, se garantir cada vez mais. Até porque o Atlético Mineiro vai receber o Palmeiras. Que a gente sabe que tem um pacto absurdo lá o Palmeiras. Se a gente vencer, é bem provável que... Se a gente vencer, assim, a gente assiste esse jogo rindo. Porque se o Galo perder, a gente abre 11 pontos para o Atlético Mineiro, que seria o time que hoje está em sétimo, pode cair para oitavo e tal. Mas, enfim, seria o time que seria possível de furar a bolha dos seis primeiros e roubar uma vaga direta. Se o Atlético Mineiro perder, o Fluminense abre 11 pontos, praticamente, para essa vaga direta. Estaria muito com a mão na vaga direta da Libertadores. E se o Atlético empatar ou ganhar, a gente vai ter tirado diferença do Palmeiras ainda sonhando com o título. Então, é uma rodada que é obrigatória a vitória. E que pode, sim, na quinta-feira... Eu estar aqui falando de um sabor especial que está tendo a rodada do Brasileirão. Lembrando que todos os jogos do Brasileirão são nessa quarta-feira. Está tirando o jogo do Santos que eu citei, do São Paulo que eu citei. Os outros oito jogos são nessa quarta-feira. Então, a gente já vai ter uma noção da rodada quando acabar a quarta-feira. Do outro lado, tem um adversário. É bom lembrar isso daí. Tem um adversário que já está assimilando o rebaixamento. O Juventude está muito atrás do resto da galera. Ele tem 19 pontos. O décimo sexto tem 28. São nove pontos. É muito difícil de tirar. Mas eles ainda vão lutar quando tiverem chances. Muitos jogadores têm aquela lógica também de... Beleza, meu time caiu, mas eu quero ficar na Série A e conseguir algum destaque. Então, no geral, tem tudo para ser um jogo fácil. Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente vai falar disso agora no Bola em Campo. Bem, bola em campo na área. E a gente torce para que haja um pênalti e que ganso... E que ganso bata, né? Mas não é disso que a gente vai falar aqui agora. Obviamente, a gente fala de escalação. Isso porque o Fluminense tem desfalques para esse jogo. Desfalques. Ou desfalque. Não sei. Vamos lá. Escalação provável do Fluminense. A gente coloca Marcos Felipe no gol? Não. Porque isso aqui era uma escalação que eu achei que o Fábio poderia perder. Olha a minha cabeça, hein? Eu achei que o Fábio pudesse perder a posição no Fla-Flu. No final das contas, não perdeu. Fábio está de volta ao gol. Aliás, continua no gol. Samuel Xavier, Nino e a dúvida na zaga que eu vou citar já já. A princípio, Felipe Melo. Cristiano, na lateral esquerda, já que Caipaulista foi expulso no Fla-Flu. Então, com isso, Cristiano assume a lateral esquerda. Essa é a mudança mais padrãozinha. Eu torço muito para que o Cristiano vá muito bem. Renda muito jogando. E coloque, finalmente, uma dúvida. Porque, para mim, na minha opinião, Cristiano é mais lateral. Tem mais qualidade na lateral esquerda do que Caipaulista. E vai trazer benesses ao Fluminense. É um grande craque? Não. Vai errar no jogo de hoje. Quer apostar quanto que o Cristiano vai ter um erro no jogo de hoje? Claro que vai. Porque ele não é um bom jogador. Não é um jogador espetacular. Para mim, é um jogador ok para a Série A. E eu já falei. E o grande problema de Cristiano, ele é um lateral bom ali, na média da Série A. Talvez até um pouquinho acima da média, quando você bota os 20 clubes. O problema dele foi o preço. Enfim. Está aí, Cristiano. Vamos ver como é que vai ser a atuação dele. André Martinelli, que acredito eu, deve ter ganhado a vaga. Depois do Fla-Flu. O Diniz, muito provavelmente, não deve mexer nesse pessoal aí da frente, né? Com o John Arias, com o Ganso, com o Matheus Martins e com o Germancano. Falando da zaga, primeiramente. A dúvida é, Felipe Melo, como está aí na imagem, será que é ele que entra? Ou será que é o David Duarte? Bem, o David Duarte está recuperado da lesão. Já treinou a semana inteira com o time. Mas, numa notícia do Vene Casagrande, numa matéria do Vene Casagrande, na terça-feira, diz que Felipe Melo foi testado como zagueiro, mais uma vez, por Fernando Diniz. Para mim, a repetição de um erro. O Diniz provavelmente vai apostar numa saída de bola mais qualificada com o Felipe Melo, que ele tem, de fato, aqui, mas não tem conseguido executar. Felipe Melo teve problemas, né? Saída de bola contra o Corinthians, nem tanto, mas principalmente contra o Internacional. E provocará o time do Juventude, que vai, com certeza, tentar utilizar o contra-ataque contra o Fluminense, a jogar contra um zagueiro que joga com dois sacos de cimento amarrados nessas canelas. Felipe Melo tem dificuldade imensa para acompanhar outros jogadores na corrida. Esses dias mesmo a gente viu, acho que foi contra o Inter, inclusive, ele voltando num lance que ele tinha acabado de entrar há cinco minutos, perdendo de uma maneira inacreditável na velocidade para os outros jogadores. Marrone passou parecendo, assim, que era eu no meu golzinho e... Eu era o Felipe Melo, né, no meu golzinho, e o Marrone estava vindo de Fórmula 1. Assim, era um negócio bem bizarro. Isso eu vejo como problema. David Duarte é a solução para isso? Para mim, eu não sei. Eu não posso afirmar. A gente praticamente não viu o David Duarte jogando até agora. Essa é a grande verdade. Um ou outro jogo que ele entrou na reta final e, às vezes, até como lateral direito. Então, não dá para tirar conclusões. O que eu faria? Eu não gosto muito de falar o que eu faria, porque é muito fácil você falar aqui o que você faz, porque você não tem que lidar com as consequências disso. Quem tem que lidar é o treinador. Mas eu acho que é um jogo... Isso foi citado pelo próprio Diniz, lá na coletiva pós-Fla-Flu, quando foi perguntado sobre essa possibilidade para esse jogo, enfim, sem zagueiros. Lembrando, né, essa discussão toda, eu acabei não dando a informação. É porque Manuel e David Braz também foram expulsos no Fla-Flu. Então, esses dois. E Matas Ferraz está lesionado, que é outro zagueiro do elenco. Então, só lembrando aí por que está essa discussão na zaga. Qual seria a minha opção? Ao que o Diniz mencionou. Recuar o André para zagueiro, manter o Martinelli no meio, mas fazendo uma função um pouquinho mais à direita e um pouquinho mais recuado, que é a função que o André faz, e colocar Nathan no time. Ganhar em presença mais à frente. Nathan entrou bem, mais uma vez, na última partida. E tem sido um bom jogador no time. Fez gol, inclusive, no Fla-Flu. Mas não só por isso. Vem entregando um futebol ok. Acho que para um jogo onde a gente vai precisar criar bastante e vai provavelmente ceder contra-ataques, porque essa vai ser a tentativa do Juventude o jogo inteiro. Acredito eu. Seria interessante ter um jogador como o André na zaga. Velocidade, força física e, claro, também resistência. E, para cortar esses contra-ataques, e ter mais construção na frente. O chute de Nathan de média distância, que é muito interessante. Acho que seria melhor essa formação. Até porque, o que eu acredito que vai acabar acontecendo? Torço para que isso não aconteça, porque é algo ruim para o Fluminense de início. No caso do Fluminense, se mantiver o resultado de 0x0, até um ponto bem à frente do jogo, ou se o Fluminense tomar um gol, eu acredito que o Diniz vai fazer exatamente a substituição. Colocar mais um jogador de frente, e talvez ele opte por Marrone, ou por William Bigode, enfim, por algum outro jogador da frente. Mas, provavelmente, vai colocar ou Nathan, ou Marrone, ou Bigode, ou algum outro jogador por ali, talvez até Alain, que deve ser relacionado para esse jogo, e tirar o Felipe Melo, colocando o André para a zaga. Então, acho que, talvez, você vai deixar isso só para um segundo momento, algo que você já poderia resolver agora. Confesso que fico pensando muito nisso. Vamos ver, vamos torcer, para que, seja lá qual for a escolha, Diniz esteja certo, porque a escolha dele é a única que vale. Arbitragem. Da partida, na verdade, antes da arbitragem, eu preciso aqui destacar os pendurados do Fluminense. Lembrando, próxima rodada, Atlético Mineiro e Fluminense, no sábado, lá no Mineirão, ou seja, um jogo bem mais difícil. E o Fluminense tem pendurado nesse momento, ou seja, se tomar amarelo no jogo de hoje, está fora do jogo contra o Galo. Fábio, Samuel Xavier, John Arias, esses três titulares, além deles, você ainda tem o Wellington, não podia tomar, Natan, Iago Felipe, William Bigode, e ainda tem o David Braz, que está suspenso nessa, mas como ele tomou um vermelho direto, eu não sei como é que funciona a suspensão dele para o jogo contra, da próxima quarta-feira. Na verdade, ele toma dois amarelos, eu não sei como é que funciona se os dois amarelos são anulados, ele segue suspenso com três amarelos, acredito até que funcione dessa forma, ele tem dois amarelos ainda de pendurado, né? Fábio, Samuel Xavier e John Arias, calcule o dano de perder esses três jogadores, principalmente Samuel, Xavier e John Arias, são jogadores que não tem banco. Complica, hein? Bem, agora sim, falando de arbitragem, a arbitragem da partida será feita pelo senhor, não, pela senhora, ou senhorita, não sei, Edna Alves, Batista, está de volta a apitar um jogo do Fluminense, na verdade está voltando até para a Série A, ela que é a árbitra FIFA de São Paulo e está de volta depois de um bom tempo aí que ela ficou só apitando jogos do feminino ou da Série B, enfim, foi muito agredida até por um erro no Campeonato Paulista e pegou essa geladeira aí de apitar Série B. Ela voltou a apitar agora em agosto a Série A, está apitando assim jogos menores, como é hoje, inclusive Fluminense e Juventude, apitou Atlético Goianiense e Internacional, apitou Havaí Internacional, Botafogo e Atlético Goianiense, enfim, então Juventude e América Mineira, está apitando na Série A jogos assim menores, ou de um grande, um pequeno, ou entre pequenos, na Série B ela apitou jogo grande, por exemplo, apitou Esporte Bahia, mas era Série B, enfim, bom ter ela de volta, bom ter representatividade feminina também apitando, uma conversa que gosto da Edna, acho uma boa árbitra, enfim, torcer para que faça uma boa arbitragem, que a gente nem lembre que ela apitou esse jogo, nome do árbitro do VAR, é sempre bom saber, Daiane Caroline Muniz dos Santos, exatamente, aquela mesma árbitra, que estava no VAR, de Fortaleza 0, Fluminense 1, eu elogiei muito, aquela foi muito elogiada nos comentários também, pela galera aí, falando, de como ela anula, até anulando o gol do Fluminense mesmo, aquele gol que ela anula e tal, no final ali, falando sobre isso, e depois teve outro lance também, anulando o gol do Fortaleza, muito tranquila, gostei da atuação dela no VAR, espero não ouvir áudios dela, significaria que a arbitragem não tomou a frente do jogo, só um ponto a se destacar negativo, o quarto árbitro é do Rio de Janeiro, em teoria, favorece a gente, então, tomara Deus conserve todo o corpo da Edna, Alves, para ela não se lesionar, pois o quarto árbitro, é Graziane Maciel Rocha, exatamente, se acontecer alguma coisa com a Edna, o Graziane assume, meu Deus, bem, como eu falei, uma hora antes do jogo, às 6 horas, estarei direto do Maracanã, compra jogo, você acompanha toda a transmissão aqui, após a partida, live, e claro, trazendo todas as informações, e análise também do jogo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo aqui, tamo junto, até a próxima, valeu.